Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem voltou para o YouTube, eu mesma. E já quero voltar gravando um vlog para vocês, um vlog de organização da casa. Para quem não sabe, eu trabalho fora, eu trabalho no escritório de contabilidade, então eu passo o dia inteiro fora. Tem dia que eu chego muito cansada, não quero fazer nada, então algumas coisas acabaram acumulando e eu tenho muita coisa para arrumar, para organizar, então eu vou levar vocês comigo nessa organização, nessa arrumação rápida da casa, porque já são sete e meia da noite, eu já cheguei bem tarde. E aos poucos, se der, eu vou parando e falando alguma coisa com vocês. Finalmente terminei de dobrar mais roupas, agora só ficou essas daqui que eu vou passar agora. Me contem aí se vocês são do time que passa a roupa antes, deixa já tudo passadinho ou se vocês passam só na hora, se vocês não ligam e não passam a roupa, me conta aí embaixo. Depois que eu passar essas roupas, eu vou tirar esse jogo de cama também, vou colocar para lavar que já está na hora. Tchau! 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 Pode organizar a mesa agora, tá? Com os papéis dos meus tratamentos. Eu vou usar um limpar vidro e um papel toalha só para tirar um pouco dessa poeira. Lindo! A minha sala ficou organizada assim. E agora eu vou para a cozinha lavar a louça. Gente, sempre que tem uma panela ou uma bacinha que está com o cheiro mais forte, ou até um copo, alguma coisa, eu acho de usar detergente de limão. Que eu acho muito bom para tirar o odor. Agora sim, gente, minha louça toda lavada. Dei aquela lavada na pia. Já sequei tudo, deixei só os potinhos de vidro escorrendo, porque eu acho que seca melhor escorrendo do que passando o pano de prato. E a minha lixeirinha também, deixei escorrendo. Amanhã eu coloco o saquinho. E é isso, agora eu vou estender aquela coxa, aquele jogo de cama que eu lavei. E vou encerrar, porque já está muito tarde, eu tenho que dormir e acordar cedo para trabalhar amanhã. Gente, eu estou prontíssima para dormir. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui para mim o que você gostaria de ver aqui no canal, se você gosta desse tipo de vídeo. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês.